Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira. Chegamos a 30 de setembro. Faltam apenas dois dias para as eleições municipais. E todas as informações sobre a corrida eleitoral você confere aqui na TV Bandivale. Hoje os colégios eleitorais de toda a região começam a preparação para o dia 2 de outubro. Em Taubaté serão 72 locais de votação. Mais de 200 mil eleitores devem ir às urnas no próximo domingo. O repórter Otávio Baldin acompanhou o trabalho dos cartórios e mostra para a gente todo o esquema montado para o exercício da democracia. Nas caixas, as 326 urnas eletrônicas deste cartório da Zona Eleitoral 141 em Taubaté foram testadas e estão prontas para as eleições de domingo. 60 voluntários trabalharam nesta manhã para o envio dos equipamentos aos locais de votação. A segurança foi reforçada e o trânsito interditado parcialmente. Teremos preparar as escolas para que no dia os mesários possam chegar e já está tudo preparado. Então coloca a urna na posição estratégica, preservando o sigilo do voto, confere se está funcionando a parte elétrica, se está tudo ok com a escola, acessibilidade, sinaliza as sessões, então fica tudo preparado. Mais de 200 mil taubatianos devem ir às urnas no dia 2 de outubro. Serão 72 locais de votação como este, o prédio do Departamento de Ciências Jurídicas da Unital. Por volta das 9 da manhã, a van chegou com os equipamentos. O local já foi sinalizado com orientações para os eleitores, como as salas para a justificativa e as sessões. Os voluntários verificaram as instalações elétricas, posicionaram os móveis e as cabines com as urnas. Essa é a quinta eleição que o João participa da montagem nos colégios eleitorais. E ele não para, fica para cima e para baixo, exercitando a cidadania. Saber que isso aqui é o início de um processo importante para todo o Brasil, não só a Taubatéia, mas falando de Brasil. Eu me sinto uma pessoa que está realmente colaborando para um momento importante para as decisões do Brasil. Quase 6 mil pessoas devem comparecer às urnas montadas aqui neste departamento, que concentram os maiores números de eleitores da cidade. E para garantir o sigilo do voto nesses locais, os voluntários tomaram cuidado para posicionar as cabines de votação em locais estratégicos, impedindo que o que está sendo digitado na urna eletrônica seja visto por alguém. E o que acontece aqui atrás fica mantido em segredo, entre o eleitor e a urna. No dia da eleição, os eleitores devem levar um documento com foto. O uso de celulares e máquinas fotográficas está proibido nas cabines. Não é permitido o uso de nenhum aparelho eletrônico, nem celular, nem tirar selfie, no momento de votação. Então todos os eleitores devem deixar o celular na mesa, onde assina o caderno de votação, para entrarem na cabine. Isso é garantido por lei e o sigilo do voto. Pode saber que tem um grupo muito grande por trás de tudo isso aqui, que realmente quer participar com o prazer de estar trabalhando para manter a nossa cidadania. E com toda a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no dia 2 de outubro, domingo, você confere aqui a cobertura completa das eleições. Durante toda a nossa programação, boletins ao vivo vão informar o andamento do processo eleitoral em toda a região. Além disso, a partir das 5 e 10 da tarde, nós vamos mostrar a apuração da região em tempo real, com a participação de especialistas aqui em nosso estúdio. São quatro programas ao vivo, regionais, para deixar você de casa mais bem informado sobre o novo prefeito, os novos vereadores, aqueles que vão assumir os cargos do Legislativo e do Executivo a partir do ano que vem. A cobertura em rede nacional começa às 5 da tarde. Eleições 2016, você decide na Bandeirantes de Comunicação. E a seguir, tem mais eleições, hein? Vamos mostrar como foi o debate com alguns dos principais candidatos a prefeito de Ilhabela. Os concorrentes ficaram frente a frente, discutiram ideias e propostas para os próximos quatro anos. Os detalhes, já já, aqui no Bande Cidade. Agora faltam poucos segundos para uma da tarde. E aí O Bandeirantes de Comunicação